Terminou comigo achando que eu ia ligar Fui desesperado esperando eu voltar Por essa cê não esperava Coloquei outro em teu lugar Pra te esquecer, eu sentei gostoso Sentei gostoso no caldo de outro Pra te esquecer, eu sentei gostoso Sentei gostoso no caldo de outro Não sou dessas minas que ficam num pé Vai se acostumando, seu tempo acabou, se liga mané A fula tá andando, oi parte do bailão, tu pagou pra ver Agora tu vai ver A novinha descer Pra te esquecer, eu sentei gostoso Sentei gostoso no caldo de outro Pra te esquecer você, eu sentei gostoso Sentei gostoso no caldo de outro Terminou comigo achando que eu ia ligar Tá desesperado esperando eu voltar Por essa cê não esperava Por essa cê não esperava Coloquei outro em teu lugar Pra te esquecer, eu sentei gostoso Sentei gostoso no caldo de outro Sentei gostoso no caldo de outro Esquecer você, eu sentei gostoso Sentei gostoso no caldo de outro Revisitame Casa das Ideias produziu Tchau 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 Tchau, tchau.